Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar cheesecake no copinho. Essa é mais uma daquelas receitas simples de fazer e deliciosas. É perfeita para você estar afim de comer um cheesecake, mas não estar afim de ter trabalho, ter que levar ao forno e tudo mais. Esse cheesecake não vai ao forno e fica muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de cream cheese, morango, manteiga derretida, açúcar de confeiteiro, açúcar, bolacha maria e creme de leite fresco. Eu vou começar fatiando meu morango e na sequência eu vou colocar ele num pote e misturar com açúcar refinado. E agora eu vou triturar a bolacha maria com a manteiga para fazer aquela farofinha para a gente montar o cheesecake. É mais fácil misturar com a mão, porque aí mistura bem a manteiga. E agora eu vou fazer o creme do cheesecake. Então eu vou colocar aqui o meu cream cheese e o açúcar de confeiteiro e vou bater para ficar bem cremoso. E por último eu vou bater o meu chantilly. E agora eu vou misturar o meu chantilly com a mistura do cream cheese. Vou misturar assim devagar para manter o creme bem aerado, bem gostoso. E agora só falta a gente montar esses cakes. Então eu vou colocar no fundo das minhas tacinhas a farofinha que eu fiz, por cima o creme e aí por cima o morango. E aí a gente vai montando até o final. E aí E aí E já era, tá pronto. Agora é só levar pra geladeira até a hora de servir. Mais ou menos uma horinha na geladeira pra ficar bem geladinho, tá pronto. Então vamos colocar lá pra gelar. Ficou delicioso. Em menos de uma hora eu tô aqui com o meu cheesecake pronto e tá perfeito. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!